Música Todo encontro aqui é assim, pessoal pra cima, bate papo e tem conversa séria, claro. Eles são agentes de atendimento das unidades SEBRAE AQUI, região de Osasco. Cada dois ou três pessoas que estão aqui estão comandando, digamos assim, um posto de atendimento na sua região, no seu município de atuação. Então a cada dois meses nós fazemos essa reunião, que é a reunião geral dos agentes de atendimento e toda vez que possível trago uma capacitação pra eles. Por quê? Pra auxiliar no atendimento, pra auxiliar no dia a dia, visto que as demandas são muitas. A gente chega a atender, esse ano eu acredito que chegaram quase 30 mil atendimentos. A convidada é Laura Cossaca. A palestra é para esclarecer dúvidas sobre os benefícios do INSS. A nossa função como servidor é orientar as pessoas, né? Tirar dúvidas e tirar também das mãos dos terceiros. Porque os segurados, eles pagam pra obter benefício e na Previdência não precisa pagar ninguém. Através do site, através do telefone 135, tem informações. E nós também temos o programa de educação previdenciária, onde os servidores vão fazer palestra, dar orientação à informação. E é gratuito. Levamos materiais informativos e as pessoas são orientadas. Atendemos muitas pessoas com dúvidas pertinentes ao INSS, principalmente pela abertura do MEI. A abertura da contribuição, os benefícios, como usufruir deles através da contribuição. E essas palestras do INSS, até a questão da contribuição da Laura pra gente é fundamental no dia a dia. Esses encontros, eles sempre nos proporcionam tanto essa parte da interação com as outras pessoas do grupo também, quanto essa parte de aprendizado. Então é bastante importante esse tipo de palestra que a gente tem aqui.